Senhoras e senhores, aqui é o Tony Ventura do ltdhunt.com.br É um prazer inenarrável estar aqui com vocês mais uma vez Eu tô com uma afta na minha boca, tá ruim de falar Mas não precisava ter falado essa informação, né? Mas beleza Quero mostrar aqui pra vocês hoje o abseio.com Nosso próximo Lifetime Deal totalmente exclusivo Ninguém nunca fez esse Lifetime Deal antes Fantástica essa ferramenta O que ela faz? Ela pensa por você É como se você tivesse um freelancer que criasse 300 peças de arte E falasse qual que você acha melhor dessa aqui Você escolher se gostei dessa, dessa, dessa Muito diferente do Canva ou do Crello, se você fosse perguntar isso depois Porque você não precisa pensar com abseio O Crello e o Canva, você tem que pensar que tipo de template você precisa Onde que você vai colocar aquele texto, aquela frase, aquela imagem, aquela cor Tem que pensar e você faz um, depois você faz outro, depois você faz outro Gasta um tempão com isso Por incrível que pareça, o Canva e o Crello deixaram de ser uma ferramenta Produtiva e rápida, como era antigamente, como a gente achava que era Com a entrada do Abseio, que faz e pensa por você Dá uma olhada na ferramenta Essa aqui é a página principal Isso aqui, ó, automatiza a produção de banda de minutos Eu falei, eu tirei um print e mandei pro founder Falei assim, cara, muda essa palavra pra segundos Porque não faz sentido minutos Eu consigo fazer em segundos isso aqui Vocês vão ver no vídeo Ó, entrei na minha conta aqui E aí eu vou em criar projeto Se eu quiser eu posso adicionar umas logos minhas aqui e deixar salva Ou posso pegar na hora do computador Olha como é simples essa ferramenta Criar banner Escolhe uma logo que você tem ou puxa do seu computador Escolhe o tipo de formato Facebook, LinkedIn ou Twitter Em breve vai ter Instagram também, tá? Muito em breve Vou escolher aqui Facebook, Next Posso colocar logo no meu computador Mas já coloquei a logo aqui Que tava salva Posso colocar uma imagem do meu computador ou não Vou colocar uma imagem do meu computador Vamos ver uma imagem legal Vou colocar essa aqui Dos computadores Coloquei Posso colocar aqui Lifetime deal Next Vou deixar a cor pra eles escolherem E o tipo de fonte Colocar pra eles escolherem a fonte também Vou colocar pra eles escolherem a fonte também Gerar banners 5, 4, 3, 2, 1, meio, 040, 030, vamos? 020, 010, 0.01 e foi 5 segundos Olha só Ele já distribuiu o texto baseado na imagem Olha que legal Tem mais aqui E aí você escolhe entre dezenas Centenas de imagens aqui Do jeito que você quiser Como eu falei Por enquanto Olha que legal isso aqui Bookmark Gostei dessa A grande sacada que eu já falei É que você não precisa pensar Ele já pensa por você Isso é muito legal Economiza muito tempo seu Isso é fantástico É fantástico demais Eu adoro Fico assim ó Vou dormir, vou descansar Mando fazer os banners pra mim E o melhor Nunca mais Você vai precisar pagar nada Pra nenhum freelancer Pra ninguém Pra fazer esse tipo de banner Aqui pra você E os updates da conta São Gratuitos Do pacote light Do Lifetime Deal Que tá entrando Que você tá comprando agora Vai ter aí Banners pra Instagram Vai ter um monte de coisa legal No futuro Sabe quanto custa Esse Lifetime Deal? 49 dólares Conseguimos o valor Tudo isso porque a gente Tá começando Os Lifetime Deals oficiais Do LTD Hunt 49 dólares Pacote light Melhor do que o pacote light Do site Isso é simplesmente Fantástico Fantástico demais Gente Eu adorei essa ferramenta Amei de paixão Isso aqui E imagina em breve Em breve assim Eu não sei se vai acontecer isso Mas Pro jeito que estão caminhando E se crescer Que tá crescendo Imagina em breve Eles usarem A inteligência artificial Ligada com Big Data Ou seja Baseado no número de curtidas Desse post Aí a ferramenta Puxa Como está o banner Do post E faz um post Parecido Esse tipo de inteligência No futuro Eu não duvido nada Que sua ferramenta Tem isso no futuro Não duvido Gente Eu investiria na hora Já investi nessa ferramenta Gostei demais Nunca foi colocado Um Lifetime Deal Desse no mercado E a gente tá oferecendo Aí pra vocês Espero que você tenha gostado E Me fala aí Suas dúvidas Comenta Eu quero tirar todas as dúvidas Aqui com vocês Tá Beijo Aproveite os Lifetime Deals Que provavelmente Nunca mais vai voltar E vai valorizar Muito Tanto no seu trabalho Quanto no mercado Aí Beijo Tchau